Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Cara, adivinha o que aconteceu? Tô gravando esse vídeo no domingo, final de semana. Ontem é sábado, no caso. Eu tô contente, querendo já pôr em mente comprar uma creatina. Adivinha quem foi embora? O gás. Dá pra ir, menino. Foi cozear uns ovos pra comer, né? De manhã eu gosto de comer um ovo cozido, né? Você gosta de ficar de novo? E a porra do gás, de manhã cedo, mano. Só vi o botijão caminhando pra ir embora, ó pra ir. E aí tive que comprar um botijão de gás, assim. Nossa, lá se for o meu sonho de creatina. Ó pra ir, baiano, sequinho, malhando. E ó, tá aparecendo, sacana. Já tá aparecendo, malhando. Eu tô sentindo um falha, sacana. E a creatina ajuda, tá ligado? A galera de educação física aí, né? A creatina, ela dá uma força. Nosso corpo produz creatina, mas não é o suficiente pra gente que malha, né? Bem, esse gás acabou no sábado, né? Logo no final de semana, não esperou nem na segunda. Não esperou nem o dinheiro que eu tava na conta, ó. Que bicho desgramado. Em pleno meio do mês o gás vai embora. Mas tá bem, gás comigo dura meses, meses mesmo. Eu acho que eu devo usar uns dois botijões de gás num mês. Ou num mês de oito, no ano. Num mês é restaurante? É que porra é essa? Bem, isso é dica de economia, viu? Economia. Primeiro, prioridades, né? Dívidas primeiro. Depois você vai curtir, né? Você não vai querer sair curtida, se der vendo todo mundo não, meu caloteiro. E você que tá duro, tá te dando aí 10% de desconto lá. Na minha loja, no Leon Shop Store. Aproveite o descontão aí que eu tô te dando. Desconto de amigo. Me segue também, te dou mais 5%. Além desses 10, vai ser 15% de desconto pra você. Que segue aí minha loja no Instagram. Leon Shop Store. Também estamos no TikTok. É o mesmo arroba, Leon Shop Store. Segue aí, fio.